A guarnição da Polícia Militar do 4º Batalhão, mais precisamente a de trânsito, estava em patrulhamento na Avenida Malakitas, retornando quando teria ido deixar uma motocicleta que foi apreendida devido à irregularidade no pátio da Siria Trek na cidade de Cacoal. E de repente, mais uma abordagem, o condutor que estava nesta motoneta bis também foi convidado a acompanhar os policiais até a delegacia de polícia. Vou conversar aqui com o Sargento Vanderlei. Sargento, como é que as informações a respeito do condutor que estava nesta motoneta? Reginaldo, por ele estar transitando com o veículo com sistema de iluminação alterado, sistema de lâmpada LED, ele chamou a atenção para ser abordado. Você pode observar que ela está com lâmpada LED e o escape roncar, que ele descarga livre. Então, chamou a atenção para ser abordado. E para a nossa surpresa, foi mais um menor a ser convidado a nos acompanhar até a delegacia para fazer o registro da ocorrência, enquanto ele ficou aqui aguardando a chegada do pai ou a mãe responsável pelo mesmo. Agora, o que chama a atenção durante a noite, duas ocorrências, duas abordagens, duas envolvendo menores. Sim, infelizmente, a gente não adianta dar conselho aos pais. Essa aqui mesmo, ele disse que a mãe viu ele pegando a motocicleta, então a mãe autorizou que ele saísse, né? É agora sofrer as consequências da justiça, porque vai gerar um processo, vai descer para o fórum e certamente vai ser habitar a sentença de prestação de serviço à comunidade ou cesta básica, tanto para o menor quanto para o responsável. A oportunidade que eu conversei com o senhor na semana passada, quando o senhor nos concedeu uma entrevista, o senhor falou a respeito do trabalho da polícia e que o trabalho continua intensificando. Então, que as pessoas que têm aí os seus veículos que estão adulterados, que estão aí com alguma irregularidade, melhor então buscar providenciar aí o problema. Sim, a gente pede aos condutores que estão com os veículos em pendência que regularizem antes, porque a hora que aborda, não adianta dizer que vai regularizar porque já perdeu o prazo, né? A irregularidade tem que ser sanada antes da abordagem policial, porque se a equipe aborda, não tem como, ah, vou pagar agora, não tem como. Então, que as pessoas se cuidem, andem com os veículos regulares, não deixem para ficar circulando na via com o veículo irregular, colocando a vida dele em perigo, quando a polícia pede para parar, ele, ah, vou fugir. Ele foge uma vez, duas vezes, mas pode acontecer dele, num cruzamento desse aí, envolver um acidente grave e até mesmo fatal. Então, a gente pede que, onde regular? Se a polícia pedir para parar, que pare, apresente a documentação e vá seguir o caminho dele normal. Mas a pessoa nunca perde por estar andando regularmente. Agora, o alto de infração, geralmente, às vezes fica mais caro do que se tivesse regularizado a documentação do veículo. Sim, por exemplo, se está com o IPVA atrasado, é uma infração de R$290 e poucos reais. Então, esse dinheiro já vai pesar para ele, se ele poderia muito bem tirar esse dinheiro para pagar o documento atrasado, né?